Entre grande tempestade A maré e o furacão Meu barco que vai empurrar Socorro, Jesus Cristo Eu só sei assim clamar Vem, Senhor Vem me ajudar Vem, Senhor Meu barquinho remar Vem, Senhor A calma esquimar Me ajude, meus irmãos Contra o mal eu batalhar Contra as obras do inimigo Que quer o crente enganar Eu vou orar por você Você por mim deve orar E na tripulação Vamos todos assim clamar Vem, Senhor Vem me ajudar Vem, Senhor Meu barquinho remar Vem, Senhor A calma esquimar Passa os anos Passa os meses Passa a noite e o dia vem Nunca chego neste porto Será que está muito além? Vem, Senhor Meus olhos querem contemplar A nova Jerusalém Jesus é o meu piloto E sei que um dia ele vem Vem, Senhor Vem me ajudar Vem, Senhor Meu barquinho remar Vem, Senhor A calma esquimar Vem, Senhor A calma esquimar Vem, Senhor A calma esquimar Vem, Senhor Vem, Senhor A calma esquimar 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 Vem, Senhor A calma esquimar